O certo mesmo é você passar no médico, trazer a tua receita pra gente analisar o teu grau. Se for um grau muito alto, se a gente colocar uma armação muito grande, a lente vai ficar desproporcional. Fica uma lente mais pesada, uma armação que fica mais desconfortável. O certo é a gente fazer a DNP primeiro, a gente vai colocar um aparelho em você pra gente medir a sua distância. Aí eu vou procurar uma armação que se adeque ao seu rosto. A lente multifocal, ela começa a partir dos 38, a gente chama ela de vista cansada, que ela é pra longe e o intermediário e o perto. Olha, o nosso diferencial daqui da Tecnolentes é que a gente entrega os óculos no mesmo dia. Às vezes o cliente vem de fora, não tem como ele esperar 10, passar 10 a 15 dias pra entregar o teu óculos, né, pra ficar pronto. Porém, dependendo do caso do cliente, ela demora um pouquinho mais. Aí é feito um pedido fora, aí demora mais. O anti-reflexo é um verniz que dá pra você se sentir mais confortável. Ele vai te proteger dos florescentes, do seu computador, do celular. Além de quando você for bater uma foto, fica mais nítido, não fica aquela lente toda brilhosa. Pra você que quer fazer um óculos de sol com grau, fica muito bom, fica bem confortável. Mas o mais indicado, o que vai te proteger melhor, seria uma lente Transitions. É a lente que vai escurecer no sol, porque ela se adequa à quantidade do sol. Então, se ele tá muito forte, ele vai escurecer mais. Se entra no ambiente interno, ele vai clareando automaticamente. O óculos de sol, ele é mais indicado pra quem vai pra praia, porque ele fica mais confortável, até mesmo pra dirigir. Fica melhor. A gente tem uma lente muito boa, que chama Drive Save. Ela bloqueia 60% das luzes dos faróis do carro. Ou então, tem a Drive Night, que é uma lente amarela. Olha, o conselho que eu dou pras crianças, pros pais, né, é escolher uma armação de acetato. E melhor pra ele brincar, fazer as atividades. E a lente indicada é a Policarbonato. Uma lente mais resistente. As tecnologias hoje em dia estão bem avançadas. Antigamente, a gente chamava de lente Highlight, que é aquela lente de vidro. Era muito pesada, quebrava, trincava muito rápido. Porém, ela ficava mais trabalhada, só que ela trincava mais rápido. Hoje não. A gente consegue mudar pra 1.67, 1.74, trabalhando melhor a espessura da lente. É claro que se for um grau 25, né, um grau muito alto, 1.74 é indicado. Não é que a lente vai ficar super fina. Ela vai ficar mais trabalhada do que a gente colocar numa lente acrínica. Pra você limpar o seu óculos, principalmente se tiver antirreflexo, você vai pegar o detergente neutro, não aquele que tem por, aquele branquinho que a gente encontra mesmo no supermercado. Você vai colocar nas lentes, esfregar com o dedo lentamente e enxaguar. Aí você vai pegar o papel higiênico bem macio, aquele que é de folha dupla, né, de preferência, e vai secar ele cuidadosamente, até ele ficar bem sequinho. Assim vai durar mais tempo o teu antirreflexo e vai ficar mais conservado.